Eu acho que é mais grato Vamos ver assim Au Mãe Até fumou Tá rindo Mãe Mãe É que nem Mãe Eu vou te mô loco Eu vou te mô Eu vou te mô E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Eu não me lembrei dessa que eu lhe abriu de aici. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. 6 minutos. Mas eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. 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 Eu王i. Cã aveças o pan should. Tão mais vamos seprograma. Eu te amo. Urmãi não. Mano assim. Mai, move. Tão mais vamos. Tão mais vamos lá. Tão tudo myero. OÎ se me ar конфidem. Tão mais vamos lá. Vale, vale, vale.